Salve rapaziada, olha só, comeu uma maneira bacana de tomar um navio né, eu vou mais a frente dele, entro e tomo posse, eu vou demonstrar na prática, se não me atropelar né, já entra assim ó. Você vê que tá tomando bola, a gente dá uma corridinha, e dá uma respirada né, o Cadillou fora bala mano, o Cadillou fora bala mano, o Cadillou fora bala mano, o Cadillou fora bala mano. É foda velho, é delícia, tá tranquilo, soltar todas e ajustar para o vento, soltar todas no compasso. Foda mano, deu certo só não, mas geralmente tá certo, geralmente tá certo. Foda segura. Tchau.